Espíritos sábios e benevolentes, mensageiros de Deus, cuja missão é assistir os homens e conduzi-los no bom caminho. Sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me a força de suportá-las sem murmurar. Desviai de mim os maus pensamentos e fazei com que eu não dê acesso a nenhum dos maus espíritos que tentarem me induzir ao mal. Esclarecei minha consciência sobre meus defeitos e elevai de sobre meus olhos o véu do orgulho que poderia impedir-me de os perceber e confessá-los a mim mesmo. Vós, sobretudo, meu anjo guardião que velais mais particularmente por mim e vós todos, espíritos protetores que vos interessais por mim fazei com que me torne digno da vossa benevolência. conheceis as minhas necessidades que elas sejam satisfeitas segundo a vontade de Deus e a vontade do Senhor Jesus.